ao desenvolvimento dessas criptomoedas. E aí vem, as relações sociais serão alteradas. Vamos imaginar o seu Joãozinho que trabalha fazendo carteira de couro lá no interior da Bahia. Hoje ele tem uma dificuldade imensa de vender esse produto aqui pra gente da capital, né? Ele precisa de um atravessador. Um cara que passa lá, vai coletando todas as carteiras e traz pra aqui pra Salvador. Se ele comprava 5 reais, ele ia vender 50. Imagina que se a gente conseguir, conseguindo ter um contrato inteligente que garanta a entrega, de que forma isso pode ser garantido? Da mesma forma que o Mercado Pago faz o Mercado Lido. Você tem um envio da remessa, o que o Mercado Lido faz? Quando você compra um produto, envia a remessa de dinheiro montante pro Mercado Pago, o Mercado Pago retenha aquele valor e no momento que você tem a confirmação do recebimento do produto, você, o Mercado Pago repassa o dinheiro com o produtor. O contrato inteligente pode fazer isso de uma maneira muito simples. Rapidão. Sua segunda pergunta foi sobre... Se você acha que tem como a gente assegurar a ética dessa transação usando uma ferramenta como essa, ou se pela ferramenta a gente não vai ter como ter um tipo de produto? Tá bom, deixa eu complementar essa pergunta porque é ruim nesse sentido também. Ética é uma coisa que é baseada em valores. Valores sociais, eles modificam. Depende de onde vocês têm inserido. A gente tá falando de tecnologia de âmbito mundial. Portanto, valores são valores diferentes em cada uma dessas regiões, lugares, etc. O que é que garante a sofisticação? Se tem sofisticação suficiente, eu garanti dois momentos éticos. Na criação desses algoritmos e na utilização da tecnologia. O sino é muito frágil confiar na ética das pessoas que estão desenvolvendo e utilizando. Bom, lembrando que no movimento das baleias, o mercado é a ético. E eles mesmo se pronunciam como sendo a ético. Não existe ética no mercado. Eles querem ganhar dinheiro. Portanto, esses movimentos vão sempre existir. Porque se não existe ética, não existe nenhuma barreira que impeça a realização desses movimentos. Entendeu? Assim, não é uma questão muito frágil. Bom, fique à vontade. Assim, complementando, eu acabo respondendo a pergunta dele também. Exato. Eu falei que a gente tem um... Com o blockchain, a gente ganha algumas características, algumas propriedades. Uma delas é a auditoria, a transparência. O algoritmo que foi executado, ele pode ser auditado. Você pode chegar na blockchain e ver o algoritmo daquele contrato inteligente. E identificar que tipo de operação está sendo feita. Se vai fraudulenta ou não. Então, apesar do desenvolvedor malicioso, mau caráter, ele fez algo para sanar, para danar, você tem a capacidade de verificar que forma foi que ele implementou aquilo e conseguir decidir. Se vai investir ou não. Então, a própria plataforma, ela também te dá a transparência e a possibilidade de auditoria em relação a isso. Sobre a parte do mercado, a da Smith dizia que o mercado deveria ser livre. Isso é um pouco utópico. Eu acredito que a gente vai ter uma regulação de maneira gradativa, enquanto essa tecnologia vai sendo cada vez mais implantada nas nossas vidas. Existem vários mecanismos hoje que fazem uso da tecnologia para pagamento e que identificam práticamente esse mercado. Por exemplo, vocês conhecem o esquema Ponzer? Ou a pirâmide financeira? LX-free? Um tipo de esquema desse é facilmente construído em cima de um smart company. Para quem não sabe o que é um esquema Ponzer, é um esquema que tem lucros a partir de entrada de novos membros. Onde é uma pirâmide na qual os últimos a entrarem no grupo sustentam e elevam os primeiros a entrarem. E não existe produto, então não existe lastro. Chega um momento que a pirâmide colapsa e que entrou por último em perda. Isso é muito fácil de fazer definição de contratos inteligentes. Mas de que forma que você pode se prevenir que isso aconteça? Dá uma olhada no código, verifique o white paper. Eu sei que isso é um pouco difícil para a população em geral, mas nós somos diferenciados em relação a isso. Nós temos conhecimento e conseguimos fazer essa auditoria de código e identificar. Mas as mudanças vão mudando, os valores vão mudando. E daqui a algum tempo, saber programar vai ser algo para dar a educação infantil e a educação básica. Se o mundo realmente voltar para essa parte da blockchain, para essa transparência, a gente pode ter um mundo no qual essas relações entre a importância de saber desenvolver, a importância da lógica seja alavancada. E a gente consiga ver isso também. Então, a forma com a ética está em relação, tem tudo. E existem empresas, inclusive, semana passada eu conheci um cara chamado Edson, que faz parte do grupo CITAR, que faz o desenvolvimento de uma plataforma em cima do Bitcoin, chamado PagBitcoin. Ele disse que a empresa dele identificou um esquema Ponzer, uma pirâmide financeira. E logo ele bloqueou esses bens, porque sabia que aquilo estava lesando as pessoas. E entrou com a ação judicial. Então, não só as pessoas têm daniedade, também as empresas que fazem parte desse bloco. E essas relações, como o Edmilson falou, são mundiais. Esses valores são diferentes de cada país. De cada cidade são alterados, imagine, mundialmente. Essas relações também terão que se adaptar a esse novo paradigma. Por isso, é disruptivo. A gente teve uma mudança de paradigma, um novo cenário, onde a gente tem que se adaptar a coisa. Responde, amigão. Você? Sim. Tem como se rastrear de onde as pessoas adquirem esse Bitcoin? Por exemplo, uma empresa foi vítima de hackers e o pessoal pediu para devolver os dados para a gente, fosse através de Bitcoins. A gente não devolveu, tudo bem. Mas se por acaso a gente devolvesse esse Bitcoin, teria como, uma ação policial, sei lá, uma investigação, ver que esse Bitcoin foi da minha empresa, identificar quem recebeu esse Bitcoin ou não existe isso? Todas as transações, elas ficam no Ledger. Então, todas as informações estão compartilhadas. É possível chegar a pessoa que recebeu o seu Bitcoin. Então, existe a geração de moeda e essa moeda é escassa. Então, não existe, não é gerada a todo momento. Ela gerou e acabou. Não existe uma quantidade máxima de Bitcoins. Então, não foi geração espontânea. Aquele Bitcoin saiu de algum lugar. Você comprou de alguém e transferiu. Todas essas transferências vão fazer parte da cadeia que eu mostrei. A sua transferência pode estar lá, no bloco 2. E o gasto, lá do hacker, está no bloco 3. Então, você consegue fazer uma rastreabilidade de todas essas moedas, de onde for e para onde for. A maior dificuldade é atribuir pessoas, CPFs. Porque essas associações estão atribuídas a chaves públicas e privadas. Onde não está necessidade, não tem diretamente associada a uma pessoa. Você consegue identificar uma conta. Mas a pessoa em si, não. Respondi. A não regulamentação, ela pode atrapalhar um caso de golpes e fraudes dentro desse sistema? Pode. Pode sim. Só que a gente tem que lembrar o seguinte. Nós estamos falando de um caráter disruptivo, onde a gente não tem ninguém para intermediar isso. É a liberdade. Aquilo que os ricos falavam lá, está acontecendo agora em cima da tecnologia, né? Somos livres. A regulamentação, como tudo, vai ter dois lados da moeda. Vai ter um lado bom, vai ter um lado ruim. O que eu vejo como um lado ruim? Toda vez que a gente tem uma força maior, em confronto com a força menor, a força maior sempre tem de prazer. Então, se a gente tem bancos, no caso do banco, né, diretamente, ele pode tendenciar valores. Ele pode tendenciar o valor da criativa, da criptoativa. E ele pode tendenciar o mecanismo. Quando você tem uma regulação branda, você tem possibilidades, você, na verdade, tem aí a liberdade para você fazer o que você quiser. E aí o que a gente precisa agora é incentivar um bom senso para tomar as decisões. Porque eu acho que, como eu falei, as mudanças vão ser de todas as formas. Tem o financeiro e as relações sociais também. Tchau, gente. Existe e isso já é real. O Ripple, que é a moeda dos bancos, o XRP, ele tem uma regulação. Ele não é totalmente descentralizado, ele é semidecentralizado. Existe um órgão, uma entidade que regula a emissão, os valores. E aí, de certa forma, ele tem um controle sobre essa rede. O que você chama de chegar? Em janeiro desse ano, o ponteiro do meu prédio chegou e falou, Seu Silvio, estou com um negócio ótimo aí para você, eu cumpri o bitcoins. Então, talvez a gente chegou, né? O acesso é muito fácil hoje. Existem algumas exchanges que você faz uma conta fácil. Ele verifica seus dados, tira uma foto lá dizendo, eu sou investidor de bitcoin e depois de algumas horas você consegue comprar e vender. Tem o mercado bitcoin, que é uma das maiores. E vários outros, só lembra do mercado bitcoin. E foi uma febre em janeiro. No final do ano passado, no início até janeiro desse ano, todo mundo falava bitcoin. Agora, se você quiser falar sobre usar o bitcoin para compra e venda, a gente precisa internalizar ainda de que forma isso pode ser feito. A gente ainda tem muito temor sobre as fraudes, tem muito temor sobre o uso dessa moeda. Afinal, você não pega, né? A gente tem muito temor naquilo que a gente não conhece, que a gente não entende. Então, a falta de informação e as mídias também lançando algumas informações que não são verdades, estão um pouco incorretas, fazendo com que a população, afinal, tenha medo de investir em bitcoin. Outra coisa que aconteceu é, a gente está em um período de correção do mercado. O bitcoin já chegou a 72 mil reais. Hoje tem em torno de 34, 25, tá? Então, muita gente perdeu dinheiro. Muita gente perdeu dinheiro. A gente tem uma desvalorização de mais de 50%. E isso também gera um fator bloqueante. Mas o que é que eu vejo? Eu vejo que daqui a alguns anos, dois, três anos, pode não ser o bitcoin, mas pode ser uma outra moeda onde a gente possa comprar computadores, tudo. As empresas, tipo Audi, BMW, já vendem e já compram carros usando bitcoin. Então, isso está mais próximo. O que eu vejo que é uma barreira limitante não é tecnologia hoje, na verdade é a nossa cultura. A nossa cultura de mudar e fazer a maneira de fazer negócios. Então, por exemplo, esse cara mesmo, o Edson, estava falando que ele vai cortar o cabelo dele e pague bitcoin. Tem o cartãozinho dele de crédito e pague bitcoin, Marbella. Por que a gente não faz isso? Então, eu acho que precisa de uma mudança cultural, entender melhor o que é o bitcoin. Tem o apoio das mídias também para não estar colocando informações contraditórias que dão uma confusão na nossa cabeça. Para que isso consiga chegar. Mas eu acredito que uns dois, três, cinco anos, a gente já tenha duplicado ou dobrado o volume de transações de criptomoedas. De que forma? Não fazendo exchange, mas usando as moedas. Se existe algum lugar que realmente usa, existe um caso de um russo, onde ele criou, ele teve a tentativa inicial de criar um papel moeda, só que o governo russo pegou todas as moedas, rasgou e o prendeu. Então, ele viu a possibilidade de criar uma moeda para fomentar o mercado dele. Eu não lembro muito bem qual é a cidade na Rússia, mas é uma cidade pobre onde as pessoas não tinham muito acesso a dinheiro. Então, as coisas eram muito trocadas em relação a... Deixa eu dar um litro de leite e você me dá meio quilo de manteiga. E ele começou a fomentar o uso da criptomoeda para fazer trabalhos. Os serviços eram utilizados pagando com essa criptomoeda dele. Os produtos do mercadinho começaram a ser utilizados, comprados e vendidos utilizando a criptomoeda dele. Então, ele criou uma economia, um ecossistema no qual aquela moeda tem valor. E a minha crença, o que eu acredito é, quando você tem algo que tenha aplicabilidade, onde você tem realmente uma necessidade, e aquilo consegue atender aquela necessidade, vai vingar. Então, eu vejo que daqui a dois, três, quatro, cinco anos, isso vai ser tão popular quanto o nosso dinheiro. Você falou, professor, sobre o governo, que a gente já viu um pouco nessa questão. Porque, assim, a gente está passando por tempos agora, e eu acredito que isso vai ser levado até um pouco mais à frente, onde tudo que a gente faz é de um certo modo fiscalizado, ou visto pelo governo, barra, a receita federal, sei lá que seja. Coloca no CPF na nota, enfim, provar as propriedades. Você acredita que o governo possa ser um empecilho para as criptomoedas poderem, de fato, chegar e ser, de fato, inseridas no nosso dia a dia? Na verdade, eu acredito que ele vai ser o nosso parceiro. O volume de transações, que é muito grande, o governo morde muito pouco isso. O governo, na verdade, é o nosso sócio, que consome tudo o que a gente tem. Se a gente olhar, o nosso imposto de renda, ele consome muito do que a gente produz só para ele. Ele não está mordendo forte em relação à criptomoeda. Na verdade, está ali. Ele não tem como auditar, ele não tem como saber que você pegou dali para cá. Eu acredito que, na verdade, ele vai criar mecanismo de incentivo onde ele possa começar a ter imposto sobre essas transações. Porque hoje você não tem transação. Na verdade, você tem um custo da transação. Por exemplo, eu vou passar, vou mudar um pouco a moeda, tá? Vou passar a Ether da minha carteira para a sua. Então, eu vou passar 1.000 Ether para você. Só que tem um custo dessa transação, que é o quê? Que a gente vai pagar o cara que minera essa transação. Então, a gente vai pagar o quê? 3 centos, 20 centos de dólar. Tudo bem, a gente paga, faz parte. Mas o governo não está ganhando nessas transações. Nas transações financeiras do banco, o governo ganha o IOF. Sabe? Ele ganha em cima das taxas financeiras, das transações. E ele não vai querer ficar fora disso. Então, eu acredito que o governo, ele não vai ir contra isso. Na verdade, ele vai apoiar. E já existem vários projetos do governo, justamente, para incentivar o uso de criptomoedas. Não só para arrecadar fundos, mas também para melhorar a transparência na distribuição de fundos. Quando você pensa em uma escalabilidade dessa tecnologia, não só para transações, mas para a validação até de um número social dessa pessoa, como você pede, validado por uma blockchain, a sua ideia de que o governo continuaria a ser um parceiro se mantém? Sim. Ele abriria a mão de ser a entidade validadora de uma pessoa na sociedade para transferir isso para a sociedade em si. A própria sociedade foi isso. Pode dar? De certa forma, sim. O que acontece é o seguinte. Você não tem uma única rede, onde você tem blockchain. Você tem diversas redes. Para o meu ver, o governo teria uma rede para tratar esse determinado problema, que é a parte da identidade. A gente tem diversas empresas que tratam em cima de documentos e gestão de identidade.